Nós estamos aqui no Parque das Nações Indígenas, ao lado do aquário do Pantanal, nesta obra que essa missão finaliza, que é o espaço cultural ambiental, onde nós iremos fazer uma série de ações a partir do ano que vem. A obra está na sua fase final, nós estamos na fase de pintura, em parte de elétrica e daqui a pouquinho estaremos instalando os equipamentos para resgatar esse espaço tão importante, num local tão privilegiado que é aqui, ao lado do aquário do Pantanal. A Salesul cumpre com a sua agenda socioambiental, entregando daqui a um mês mais um espaço para contemplar todo esse trabalho para a população do Matojo. Matojo. Matojo.